Agora a sequência do vídeo, parte 2 que eu fiquei devendo pra vocês como eu falei aqui nós já colocamos as cunhas deixamos uma abertura aqui pra espuma expansiva é uma reforma, então nós temos irregularidades aqui, ó, aqui vai ser consertado a espuma só pra travar mesmo o batente aqui tem batente com as travas ok é a abertura que eu falei pra vocês é essa abertura aqui você tem que deixar aí de meio centímetro até um centímetro pra pra espuma, tá? vai jogar uma água pra matar, pra tirar o corpo do pó lá em cima vai deixar um vão entre a parede tá certo? e agora nós iremos o próximo passo que é o esquadro aqui é o esquadro por isso que agora a gente falou que não há necessidade de travar porque colocou as cunhas o esquadro aqui de novo conferindo certinho e agora só espuma tá travado o batente interessante colocar essas travas aqui tá quando mas só só de mão mesmo tá? só de mão ó certo? pra quando essa espuma começar a expandir não tem problemas só tá? 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 A importância de deixar pelo menos um centímetro para a mangueira do... Começa a expandir aqui, não sei se passar bem. A importância de deixar pelo menos um centímetro. A importância de deixar pelo menos um centímetro.